MÚSICA Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Sky Factory 4 Bora jogar? No último vídeo vocês viram que a gente fez a árvore de ferro, né? E eu acho que eu não sei, eu não mostrei isso aqui, tá? Eu lembro que eu não mostrei isso aqui E não mostrei algumas coisas que eu vou recapitular Porque eu vi que tinha muita gente falando que eu tava dando muito corte, cara Galera, me ajudem, tá? Podem deixar opinião aí, críticas, tá? Pra ajudar a fazer o vídeo ficar mais legal, tá? Eita, pega, não, isso aqui é ferro, mano Tá, pega, não é pra comer isso aqui não, Raul, sou um animal Putz, come a dirt, mano Come a sujeira, mano, come ferro não, irmão Bom, galera Me digam aí, tá? Vem, deixem a opinião de vocês aí É muito importante que vocês digam as opiniões Não é só comentar Gostei do vídeo, não gostei do vídeo, gostei do vídeo, não gostei Cara, digam aí o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram Pra ajudar a fazer os vídeos melhores, galera E também, se possível, compartilhem os vídeos com os amigos de vocês que também gostam desse tipo de vídeo, tá? Ó, eu não sei se eu falei como que faz a jungle, tá? A jungle, galera Você simplesmente pega a clay e coloca aqui no mud, tá? A árvore de clay E esse mud é só fazer com o dirt, tá? Coloca a água E agora você coloca a dirt Pronto Aí, assim você vai ter o mud, né? O tal do mud E aí você vai colocar a árvore de clay Que eu acho que eu tenho aqui Tenho Certo? Vou fazer duas Que a gente tem duas ali Certo? Você faz aqui, ó E pimba, tá? Certo? Aí aqui, ó Pra você ter a vinha, né? Ou você pode... É... Ó, as vines Ou você pode colocar Ela pra secar aqui A jungle Secar aqui Que eu não vou fazer E ela vai virar vinha Ou você pode pôr ela aqui Dá a dançadinha Dançadinha característica, né? E aí você vai ter Vinha nela também Que ela spawna com vinha Eu não sabia disso não Mas ela spawna com vinha Vai, mano Ó lá, ó Ela spawna com vines Tá vendo? E aí pra você pegar isso aqui, Raul Nossa, cara Como é que você vai pegar isso aí, mano? Deixa eu ver Tem uma Shears De madeira, velho Ó Udens Shears Certo? Que é bem facinho de fazer E ela só dá pra usar uma vez Então você pega e usa Não dá pra usar mais de uma vez Ah, dá Ah, dá pra usar um montão de vez Ah, tá aí, ó Beleza Você quer usar uma vez, só Mas é o seguinte A gente vai morar pra cá Vou construir aqui Certo? A gente vai migrar Todas as coisas pra lá, velho Tem esse modelo aqui Foi o menorzinho que tem Mas tem um modelo Melhor ainda, tá, galera? Vou mostrar pra vocês Dá pra ficar mais compacto ainda Não precisava ter feito Tudo isso que a gente fez A gente gastou bastante recurso Mas fazer o que, né? Infelizmente Eu não sabia desse outro mod Que era mais barato E mais compacto ainda Tá ligado? Mais compacto A gente vai fazer Aqui, ó Simples, tá? Simplesmente assim A gente coloca ele aqui em cima E aí a gente coloca Isso aqui, ó E pronto A gente tem a mesa mais compacta Do Tinkers Que pode existir Aí, ó Muito legal, né, galera? Essa daqui é a verdadeira E tem o modelo Básico dele ainda, tá? Com cerâmica Esse aqui, ó Que a cerâmica faz com Muito fácil, ó Bone Isso daqui Que é clay e bone Você faz a cerâmica E você poderia fazer Esse modelo aqui Que é mais fácil ainda, tá? Mas infelizmente Eu não fiz Como eu não sabia Dessa cerâmica, galera Infelizmente Eu tive que gastar Eu fui pelo caminho mais difícil, né? Fui pelo caminho que eu conheço Que foi fazer o O Grouch Mas, ó Esse caminho de cerâmica Que você tá jogando junto Também comigo Passa esse caminho da cerâmica aqui Que é muito mais em conta Sem contar que é bonitão pra caramba Eu vou até fazer pela boniteza, tá? Galera Vou de quase tudo pra cá Certo? Ó Aqui tem uma função muito louca, ó Que tu pode pegar Tu clica shift E pega a parada, cara Muito louco isso aí, né, galera? Ó E aqui tu coloca Não precisa ficar puxando tudo De uma... É... Puxando que nem nos outros lugares, né? E essa função aqui De carregar a baú Isso aqui era pra estar no Minecraft Vanilla, véi Isso aqui era pra estar no Minecraft... É uma das funções que eu acho que deveria estar no Minecraft Vanilla, cara Assim como quebrar tudo Eu acho que eu já falei isso em nenhum vídeo É isso de carregar a baú Isso aqui de quebrar tudo Uma vez Isso aqui, ó Coloca um encantamento Coloca alguma coisa nesse sentido Sei lá, véi Mas, cara Coloca, meu Coloca isso daí, cara Pelo amor de Deus Beleza, galera, ó Deixei essa parte aqui grande Pra gente A gente vai ampliando conforme a gente vai precisando, cara Certo? Vou deixar umas iluminação aqui É de compostone Mas já já quando a gente tiver ferro A gente vai ter ferro em abundância, tá ligado? Quando a gente tiver ferro Aí a gente já vem aqui E troca o tiso Dá pra trocar Certo? Um solo mais fértil Deixa eu ver se eu acho ele aqui Opa Fertile soil Rustic upgrade bonsai Esse aqui mesmo, véi Esse aqui mesmo, mano Deixa eu... Cadê? Aqui, ó Deixa eu fazer três desse, cara Um, dois, três Beleza Vamos quebrar esse cara aqui Isso E quebrar esse cara aqui também Opa Calma Vamos quebrar o lugar certo Isso Belezinha Esse aí não precisa quebrar, não Vamos ver se esse cara aqui é melhor Tá ligado? Vamos colocar Nossas bonsai Aqui, ó Quem lembra do Karate Kid? Nem precisava quebrar, né, mano Mas aqui Essa daqui Eu vou colocar o Solo fértil, ó Vamos ver se dá certo Uhum E aqui Ok Vamos ver se isso aí melhora Se nasce mais rápido Sei lá o que faz isso daí, mano Não sei Vamos deixar aí Vamos deixar aí Aí, mais uma maçãzinha A gente fazer uma Sumiu Ok What the fuck, velho Como assim? Ué Ah, velho O mole pé que tá zoado, galera Cadê, cadê a... Vocês não viram ela saltando A semente Ah, cara Sumiu, cara Mas vira aí, galera Sumiu Eu coloquei a maçã Ali, pulei Apareceu o acid bem aqui Sumiu, velho Uma coisa que vocês não podem fazer, galera É fazer aquilo que eu falei aqui, ó De pegar o baú Cuidado pra não pegar isso aqui, viu Cuidado na hora de apertar Essas desgraças Dessas fornalhas Apertar com o shift ligado Que vai pegar a fornalha E não tem... E tá crashando Ainda tá precisando De uma atualização Nesse modpack Se você pegar a fornalha Que nem eu peguei o baú Agora em um pouco Crash o jogo O jogo não fecha Não abre Não faz mais nada E você tem que Dar um comando nele Pra sair Você não consegue Botar no chão, tá ligado? Agora vamos fazer Esse cara aqui, ó Ó, 12? What the fuck? De 12 em 12? Tá, esse cara aqui é muito legal, galera A gente vai fechar aqui Essa chuva Lazarenta Ó, ele faz uma... Uma telinha, tá ligado? Deixa eu ver se consigo botar aqui em cima Não Mas eu vou colocar Se eu consigo botar aqui dentro O lado de dentro Tá tranquilo Ele é muito bonitinho Esse aqui, galera Tem um mod aqui bem legal, cara De construção De coisas chinesas, tá ligado? Muito legal, cara Assim que a gente tiver Uma base mais estabelecida A gente vai usar ele Pra fazer as coisas Vem aqui Não vai perder, não Já coloca aqui de novo Aqui Vou botar esse aqui Aqui na frente Vai fechar tudo isso aqui Tá? Com essa madeirinha aí, velho Começar a brincar com o Tinkers, galera Vou fazer logo um machadinho Do Tinkers Que é melhor, velho Tinkers é bom por causa disso Que a mesa segura Só isso também Beleza? Vamos lá Vamos pro Tinkers Ou arroba Vamos começar Vamos fazer esses blank mod Vamos fazer as mesas Fazer as coisas E blzazazazazaz Fazer tudo Fazer tudo do Tinkers Logo Pra ficar livre E agora vai faltar Só essa mesa aqui Que é a mesa boladona Que a gente não tem Que é pra fazer as ferramentas Mais boladas que tem Tá ligado? Eu acho que já acabou Eu acho que já acabou tudo Espero que tenha acabado tudo Não tô com paciência não Tô com paciência não, irmão Tô com tempo, irmão Tô sem tempo hoje Tá? E aí A gente vai colocar aqui Aqui tá no esqueminha Pra fazer um mil grau Tá cheio d'água Tá cheio d'água já Água furtando Ali, mano Ave, mano Nossa Vou ter que fazer um negócio Do Tinkers Pra fazer As ferramentinhas Do Tinkers Essas coisas aqui Elas vão sair daqui Então vamos colocar As coisas do Tinkers Aqui, galera Mais uma mesinha Tá tranquilo, irmão Temos todas as coisas aqui Os patterns As paradinhas Bans Bans Vamos lá fazer A ferramentinha Preciso desse aqui Beleza, galera Aqui a gente vai fazer A cabeça desse cara aqui De flint Tá? E o cabo De madeira, velho Logical isso Aí a A cabeça A picareta A gente vai deixar pra fazer Não, vamos fazer a picareta também Vamos fazer de flint também É Fazer de flint também Isso E o cabo também É colo de flint Sword blade Ah, mano Eu fiz merda Não é sword blade não, mano Por que eu fiz sword? Esse aqui, cara Ai, 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 ai E sword, velho Ai, meu Deus do céu, velho Coisa errada, mano Tá tranquilo As partes daqui Eu deixo aqui, ó As partes Tá beleza Não perde Nada perde Nada perde Não tinha Não tinha Nada perde Aqui é uma pica E aqui Um machando Ah, falta fazer O xizinho Marquei um x Um x Um x Um x Não sei o que Tá aqui, ó Vamos lá fazer O nosso machadinha Certo, mano Tá bom E aqui A gente vai dar Uma porradão aqui Vamos ver o que que vem Vem o iron Certo, tá bom Tá bom E aqui tá bom Tá bom Isso aí nasce direto Então tá tranquilo Ó, vem outra leaves Aqui, ó Pra gente fazer outro matinho Matinho Certo, mano E petrify E a gente vai ter Essa semente aqui De iron A gente pode fazer Outro iron Amber Certo Colocar Ele aqui, ó Quero ver ele sumir Com o meu negócio De novo Aí, ó Agora eu peguei Agora eu peguei, véi Hum Põe isso aqui pra trás Aqui pra desafrouxar Ali um pouquinho Essa opção De pegar a coisa Aqui assim Isso aqui Tinha que ser Minecraft Vanilla, véi Na boa Na boa Na boa Até hoje Não tem uma opção De você carregar as coisas Cara, é muito escroto O boneco não tem duas mãos Não tem dois braços Então, mano Qual que é Galera, eu tô trocando Todo aqui Aquele negócio Que a gente tinha, tá Aqui tem Sobrou até um pouquinho De lava aqui Mas eu não tô nem aí Porque eu quero usar Esse branquinho aqui, ó Que é muito lindo, cara Esse aqui é muito lindo, galera Olha isso Certo? A gente vai usar Esse cara aqui, mano E pra fazer Pra fazer A biqueira Toma cuidado, tá O falsete Você tem que fazer Com a Porcelana desse jeito Não com Com o ingote, tá Toma muito cuidado Com isso daí Depois de fazer isso aqui Aí você taca fogo Tá ligado? Aí você taca fogo Que aí vai ficar O certo, cara Ih, tranquilo Ó, ferro Muito ferro Certo? Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha o ferro aí, mano Olha o ferro aí, ó Nossa O blocão de ferro chegando, galera Olha o blocão de ferro chegando, mano Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Uh, bloco de ferro Uh, que delícia, cara Que delícia, que delícia Vamos lá Nosso bloco de ferro Finalmente Meu pai Oxe, mano Ah, que delícia, que delícia Que delícia Uh, uh, uh Fazer aqui, ó Nosso baú E finalmente Finalmente A gente tem esse cara aqui, ó Aí Hopper bonsai Bonsai Mais um baúzinho aqui Só pra gente ficar filé E agora a gente tem Ferro infinito, mano Meu Deus Esse aqui é ferro? Iron Esse aqui Beleza Beleza, neném Cadê o fertilizer? What? What? Que? O que aconteceu aqui, mano? Oxe 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 Caraca, velho Oh, bagulho louco, velho Que que é isso, cara? Tô falando pra você Tem coisas esquisitas acontecendo, velho Tem coisas estranhíssimas acontecendo Agora a gente tem ferro infinito, velho Você entendeu? Entendeu, mano? Ferro infinito, cara Nossa, mano Deixa o seu like, galera Igual a camisa do Nerd House Barriguinha mole, velho Tô louco Tô louco, irmão Olha lá, vamos ver Vamos ver quando completar Quando completar, automaticamente Vai cair no baú E aí E aí E aí E aí E aí, deu Ah, moleque Ai, caramba Vai chegar uma hora que vai ter tanto, galera Tanto Que a gente vai ficar de boa, velho Nossa, o objetivo É fazer isso com todas, galera Com todas, velho Mano Você não tá ligado, velho Fazer com... E aqui tem alguma coisa? Não E a gente vai colocar nosso tin Pra fazer a nossa próxima árvore Certo? Belíssimo E a gente vai usar, ó Bir Bir Pra colocar Esse tin É isso aí É um ingote aqui Tem dois Mas a gente vai fazer um Que beleza Árvore de tin, galera Que da hora, velho Olha isso Olha isso Beleza Muito bom Agora já pode tirar Isso aqui daqui Não Vou fazer o gold, galera Ó Gold sapling Vai precisar de Molten gold Molten gold Molten gold Olha lá A gente precisa de Iron Resina de iron Resina de lead De sand De lead De sand tá tranquilo Agora de lead A gente precisa desse corante aqui, velho Esse corante aqui, mano Entendeu? Lead faz como, velho? Lápis Vim É Petrify Iron E sand Fazer a florzinha de lápis Ah, agora aqui assim Ah, dark Vixe, mano Precisa de dark Cor na água Tá bom Beleza Beleza Cor na água Tá tranquilo Lápis Bone Yes Lápis Logo, logo A gente vai ter As saplings Mais boladona, galera Ixi, mano Acho quebrou já Quebrou Pra fora Não quero nem consertar, mano E agora a gente tem lápis Haha Lápis, moleque Vamos lápis Bom, galera Então é isso aí O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu vou ver se eu consigo jogar um pouco Em off Pra ter bastante sapling E também automatizar todas elas Todas essas que a gente já fez Tá As que a gente não fez Vou deixar pra fazer em vídeo Ou pelo menos pra mostrar pra vocês Tá ligado Olha aí como é que já tá, galera Vou tentar automatizar todas Tá E vamos partir também Pra começar a fazer As sementes de bicho Beleza É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Clica no gostei Deixa o seu like Que é muito importante Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Vem, 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 vem